Oi, senhor. Você não vai fazer mágica? Vou, vou. Não, é que eu tive que tomar remédio por causa dessa música, não saiu da minha cabeça. Sexta, sábado, domingo. Tô com depressão. Vai! O cara, o cara, o cara foi no médico. O cara foi no médico, com a barriga cheia, tava com lombriga. O médico examinou, lombriga, amanhã me traga um doce e uma banana. O cara trouxe. Baixou as... Doce e a banana. Que isso? Aí ele falou, amanhã de novo, um doce e uma banana. Chegou no segundo dia, o paciente levou. Baixou as... Doce e a banana. Que isso? No terceiro dia é a mesma coisa. Amanhã me traga, doce e uma banana. Baixou as... Aí no quarto dia ele falou, amanhã só me traga a banana. O cara agachou e ele... Com a banana. A lombriga saiu pra fora e falou, cadê meu doce? Ele pegou o porrido e... Pá! Meu Deus! Ai, que... Batou a lombriga. Batou a lombriga. É mesmo, mas é bom. Ah, a lombriga já reivindicou, né? Ó, eu vou transformar o vinho em água. Ó... 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 É suco, né? Que não pode bebida alcoólica aqui na emissora. Ó... Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Tira o papel vermelho, tira o papel vermelho. Olha! Ó... É! É! Olha o papel na mão. Ali, padrão! Pega um pouquinho. Pega um pouquinho. Pega um pano. Eu sei fazer também, quer ver? É... 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 É fácil. Vem. Ah! 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 Agora eu vou fazer... Ele aparecer. Ele aparecer. Ah! Incrível! Atenção! Atenção! Pega um pouquinho aqui. Pega um pouquinho aqui. Pega um pouquinho aqui. Pega um pouquinho aqui. Ah! Agora! Eu sou muito melhor do que o Santos. Eu! 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 E vou, um dia de mim Vamos ver, ai!